Eu já fui a quase 120 países. Mesmo assim, parti para uma nova viagem, para descobrir lugares que ainda não conheço, muito bem acompanhado do meu Visa Infinite. Eu sou o Zeca Camargo e o mundo é infinito. Bulgária, um país que vive intensamente sua cultura. Suas raízes, numa miscigenação de influências balcânica, eslava, grega e otomana, fazem esse destino hoje dar frutos com uma gastronomia única, muita diversidade e uma história riquíssima. Tudo isso cercado de montanhas, de tirar o fôlego. Vamos respirar novos ares nas experiências que a cultura búlgara nos reserva. Esse é um país que, na sua história, acolheu as mais diversas expressões religiosas. Então, para começar a nossa imersão, buscamos um mosteiro que é uma verdadeira joia bruta, incrustada nas montanhas. Um local tão secreto, que nem todos têm acesso a toda a sua beleza. Nesse lugar incrível, encontrei um amigo, que é o Nicão. Oi, Nicão. Oi, Zeca. Nice to meet you. Good to see you. This is an amazing place. Come on. Do you live here? Yes, I live here. What do you need to live here? A lot of patience. A fish? A strong face. So people come to visit. Yes, this monastery, as you see nowadays, is not only a monastery, a spiritual center. Many people are coming here and they seek something spiritual. They see the spiritual experience. A gente vai entrar agora, mas adentro é proibido a gente filmar. Claro, em sinal de respeito, a gente vai só visitar, mas você pode imaginar a beleza que tem ali dentro. A Bulgária é um país com uma história muito peculiar. E seu povo faz questão de mantê-la viva. Por isso, encontramos um local que é mais que um museu. É um verdadeiro portal no tempo. Valery trouxe a gente aqui nesse apartamento, que é como se você voltasse, sei lá, 40 anos do tempo. So, Valery, we're back in the 80s here. Yes, exactly. This is the Red Flat. It's telling you the story about everyday life during communism. How it used to be in Bulgaria before 1989, when the change is killed. Right, yes. So, the basic idea behind this place is to give the people the most direct approach that you can imagine. So, it feels like visiting an old friend of yours or your grandparents. Yes. You can see them everywhere. You can touch. You can touch. Everything is original. This is original, yes. Você pode ver aqui no localizar, olha, 1981. Demais. Um dos pontos fortes da Bulgária é a gastronomia. E para prová-la, escolhemos um lugar que transforma um almoço em uma verdadeira experiência. Criando seus pratos a partir dos ingredientes cultivados por eles mesmos. Welcome, Mr. Camargo. Hi. Happy to see you. Happy to be here. Welcome to Zornica Family Day. What's your name again? My name is Javor. I am the general manager of this beautiful place. The focus of this place, this is really the food. Yeah. Because Rleine Chateau is about gastronomia experience. Yes. And since the very beginning, we wanted this fine dining restaurant to be focused on the terra. Which means on the local ingredient. We have our own farm, so we produce our own cheese, our own milk, our own yogurt. They are very beautiful plates as well, very well prepared, but they have an attention of presentation. The detail is very important for us. Starting from the dishes, through the accommodation, through the spa, everything. The detail makes the difference. You're giving me such good vibes. Thank you. Thank you very much. As we say in Brazil, até mais tarde. Ah, muito bem. Obrigado. As montanhas de Melnick trazem uma sensação de introspecção que me dá vontade de querer sentir isso mais de perto. Então, para completar, combinei a experiência com a recomendação de um lugar com esse mesmo clima. E assim, mergulhar de vez na cultura daqui. Tantas experiências legais aqui na Bulgária, mas aí eu queria conhecer o lugar, assim, que eu estivesse meio, sabe, em paz comigo mesmo, tranquilo, que eu pudesse olhar as coisas com tranquilidade. Pedir ajuda para o Visa Concierge. E aí eles me indicaram esse mosteiro aqui, de Rossan, perto do vilarejo de Melnick. Hum, olha só, vamos conhecer juntos. Essas são apenas algumas formas de aproveitar esse país. Inspire-se com essas experiências e descubra a sua Bulgária. Porque a Bulgária é Infinite. Converse com o Visa Concierge e faça um roteiro como esse. Acesse visa.com.br para conhecer mais benefícios de Visa Infinite. O cartão para quem ama viajar. 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 O cartão para quem ama viajar.